Olá pessoal, nesse vídeo aqui hoje eu vou estar apresentando pra vocês essa parafusadeira de impacto aqui, tá? Similar da Makita, tá? É uma parafusadeira adquirida no site AliExpress. O custo dela chegou em torno de R$ 220,00, tá? Só a ferramenta, tá pessoal? Lembrando que é só a ferramenta, certo? É uma ferramenta bem versátil, bem completa. Tem bastante funções aqui, ó, que você pode estar fazendo ajuste aí conforme a necessidade do seu trabalho, certo? Aqui você consegue dosar a velocidade da máquina, a força também, entendeu? Você pode estar regulando aqui esse botão aqui de ajuste, certo? Tem também o indicador de nível de bateria, da carga da bateria, caso a bateria é a não tenha marcador de carga, então ela marca ali, entendeu? Tem um LED dela também, é... É bastante forte, bem robusta e bastante ergonômica, tá pessoal? Não é grande, não é pesada. É... Tem um conforto excelente, né? Eu indico que vocês possam estar comprando, se vocês queiram comprar, tá? Motorzinho brushless, sem escova de carvão. É uma ferramenta bem interessante. É... O encaixe dela aqui, geralmente ele encaixa com esses bits, tá pessoal? Você puxa aqui na frente aqui, ele já trava, certo? Ó... Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, se caso vocês adquiram a ferramenta dessa, certo? Cês atentam... Cês atentam pra esse tipo de bit aqui, ó... Que tem alguns bit aqui, tem uns cortes aqui, ó... E esse aqui não tem corte, entendeu? Aí nesse caso teria que ser esse daqui, ó... Tem um cortezinho pra ele travar aqui, ó... Certo? Ele trava. Aí esse aqui, ó... Já não trava. Ele encaixa, mas não trava. Por causa daquele corte que ele não tem, ó... Se puxa, ele sai. Entendeu? Então, fica aí no vídeo aí que eu vou fazer os testes com ela aí, tá? É isso aí. Ó, vou fazer um teste... Com o para-forço e o pré-forço. Ó, vou fazer um teste... Tá quente, pessoal. Esse aqui não tá travando, tá, pessoal? Porque não tem um corte aqui, ó... Geralmente os parafusos pra travar tem que ter esse cortezinho aqui, ó... Esse aqui bit não tá travando porque ele não tem um corte aqui, certo? Entendeu? Agora vou usar um bit... E vou usar o furo do... Parafuso aqui pra ver se ele vai... Vamos ver? É grande o parafuso aqui, hein? Misericórdia! O trem foi mesmo, aí... Vou testar sem o pré-foro. Ó, grosso esse parafuso, pessoal, ó... Tava muito grosso, tá até quente. Tente usar até fumaça. Sem pré-foro agora, direto. Saiu até fumaça. Ó, quente pra burro. Pra você que vai usar aí pra marcenaria ou então carpintaria, pra pregar ternitão, fazer estrutura aí, ó... É... Cai muito bem. Funciona legal. Agora vou fazer um teste, tá? Com moto. Com bits de moto. Ó, pessoal. Já coloquei um bit aqui, o 8. E eu sei que isso aqui sai igual manteiga, ó. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.